E trazendo pra vocês, sucesso no domingo mais novo CD Hoje estou tão triste, com você longe de mim Vai de novo pros meus braços, não me distraze assim Entenda meu bem, que eu não tenho outro alguém Entenda meu bem, que eu não quero outro alguém E de minha confiança, você não acreditou Agora não tem mais jeito, chegou ao fim nosso amor Tô aqui pra lhe dizer, que eu não amo mais você Tô aqui pra lhe dizer, que eu não quero mais você Meu bem, não fale assim, porque aumenta a minha dor E ver longe de você, nada pra mim tem valor Não me canso de dizer, que eu sou louco por você Não me canso de dizer, que eu não vivo sem você Quero que você entenda, que melhor nos separar Entre nós se acabou, não volte a me procurar Tchau, tchau meu bem, vá procurar outro alguém Tchau, tchau meu bem, vê se me esquece também Tchau, tchau meu bem, vê se me esquece também Tchau, tchau meu bem, vá procurar outro alguém Tchau, tchau meu bem, vê se me esquece também E essa é pra recordar Tchau, tchau meu bem, vá procurar outro alguém E entregue ela para o meu amor Me diga que minha vida sem ela São obras educadas sem valor Meu bem, não sei se vai valer a pena Te escreva essa carta de amor Espero que você me compreenda Não deixe acabar o nosso amor Me diz o que foi que eu fiz Pra você me desprezar assim Eu te peço até por favor Que você tenha penha de mim Te amar foi muito fácil E pensou a te esquecer Sei que você não me quer mais Mas eu ainda quero você Sei que você não me quer mais Mas eu ainda quero você Amigo, por favor da nossa casa E entregue ela para o meu amor E diga que minha vida sem ela São obras educadas sem valor Meu bem, não sei se vai valer a pena Te escreva essa carta de amor Espero que minha vida sem ela Espero que minha vida sem ela Espero que você me compreenda Me diz o que foi que eu fiz Pra você me desprezar assim Eu te peço até por favor Eu te peço até por favor E você tenha penha de mim Eu te peço até por favor 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 Da carta que eu te peço até por favor Da carta que eu badei Quando desceu as palavras Confesso que até chorei Na carta veio me pedindo Pra desprester do favor Mas como vou me acostumar Viver sem o seu amor Só agora foi que eu descobri Só agora foi que eu descobri Que ela tem outro alvo E sequer ligou pra mim E me deixou sem ninguém Estou apaixonado Por quem já foi meu amor Dizia que me amava mais Ela me deixou Eu vou beber Pois eu quero me embriagar Pois quem ama tem o direito De beber pra desabafar Estou bebendo Estou bebendo Pra me guiar meu coração Enquanto ela não voltar Eu vou morar no pé do balcão Se eu cair Se eu cair Por favor me deixe no chão Meu Deus se ela me deixar Sei que eu vou morrer de paixão Meu Deus se ela não voltar Sei que eu vou morrer de paixão Eu vou beber Pois eu quero me embriagar Pois quem ama tem o direito De beber pra desabafar Estou bebendo Pra me guiar meu coração Enquanto ela não voltar Eu vou morar no pé do balcão Se eu cair Por favor me deixe no chão Meu Deus se ela não voltar Sei que eu vou morrer de paixão Meu Deus se ela não voltar Sei que eu vou morrer de paixão Um abraço até o nosso amigo Glorival E a galera de Laguna dos Marcelinos Um abraço até o nosso amigo Toninho Almeida E a galera de Barros Ela me deu para você Ela me deu para você Como também me deu pra mim O que ela deu para você É o mesmo que ela deu pra mim Ela aprontou mais uma vez Você já é o número três É um cara roubado É um cara roubado Fica com ela pra você Eu não quero mais nem saber De viver enganado Ela não gosta de você Porque não gosta de ninguém Ela já enganou dois Vai enganar você também E se o outro aparecer Ela dá tudo o que te deu Você vai ficar magoado Tão infeliz quanto eu Você vai ficar magoado Tão infeliz quanto eu Ela mentiu para você Como também mentiu para mim O que ela deu para você É o mesmo que ela deu pra mim Ela aprontou mais uma vez Você já é o número três É um cara roubado Fica com ela pra você E eu não quero mais nem saber De viver enganado Ela não gosta de você Porque não gosta de ninguém Ela já enganou dois Vai enganar você também E se o outro aparecer Ela dá tudo o que te deu Você vai ficar magoado Tão infeliz quanto eu Você vai ficar magoado Tão infeliz quanto eu Tão infeliz quanto eu Aconteceu o pior na minha vida Eu fui traído sem saber qual a razão Ela dizia que minha nave me adorava Mas no minuto destruiu meu coração Paguei tão caro por um amor inseguro Acreditei no seu pausto amor Quando eu pensava que estava tudo bem Tão de repente entre nós tudo acabou Eu já tentei e comecei no coração Mas é difícil não posso me conformar Eu vi um cara beijando ela em minha frente A mesma boca que eu costumava Naquela hora acabou minha alegria Já era tarde de ir pra casa Descansado Com o coração espedaçado de dor Hoje só me resta bebê apaixonado Eu já tentei e comecei no coração Com o coração espedaçado de dor Mas é difícil não posso me conformar Eu já tentei e comecei no coração Eu já tentei e comecei no coração Eu já tentei e comecei no coração Aonde estiver Foi as mentiras e os ciúmes que sem compaixão Fizeram ferir e magoar o seu coração Amar não é crime Beber não retir a sua paixão Ouçar o que eu lhe digo Fique aqui comigo e não beba mais não Quanto mais distante estiver Mais vontade terás em me ver Sentirá meus lábios Beijando os teus Em todas as taças que você beber Quanto mais distante estiver Mais vontade terás em me ver Sentirá meus lábios Beijando os teus Em todas as taças que você beber Um abraço A galera de Picos Marcando presença Zé Armando e Zé Seclados Fazendo ao vivo A galera de Santana Um abraço Manda um salão também Pra nós ver Josimar Marcando presença Eu prefiro ser Essa metáfora Metaparelo Não tenho caminho Eu prefiro ser Essa metáfora Não pertence Na bankņem Eu prefiro ser Essa metáfora fosse a rolar Do que ter aquela velha pinhão formada sobre tudo Do que ter aquela velha pinhão formada sobre tudo Sobre o que é o amor Sobre que eu nem sei quem eu sou Se hoje eu sou estrela amanhã já se apagou Se hoje eu te adeiro amanhã lhe ganho amor Lhe tenho amor, lhe tenho amor Lhe faço amor, eu sou um ator É chave chegar a um objetivo no santo Eu prefiro ser essa metáfora fosse ambulante Eu prefiro ser essa metáfora fosse ambulante Do que ter aquela velha pinhão formada sobre tudo Do que ter aquela velha pinhão formada sobre tudo Eu prefiro ser essa metáfora fosse ambulante Eu prefiro ser essa metáfora fosse ambulante Do que ter aquela velha pinhão formada sobre tudo Do que ter aquela velha pinhão formada sobre tudo Sobre o que ter aquela velha pinhão formada sobre tudo Sobre que eu nem sei quem eu sou Se hoje eu sou estrela amanhã lhe ganho amor Lhe tenho amor, lhe tenho amor, lhe faço amor Eu sou um ator Eu sou um ator Eu já vou chegar a um objetivo no santo Eu prefiro ser essa metáfora fosse ambulante Do que ter aquela velha pinhão formada sobre tudo Do que ter aquela velha pinhão formada sobre tudo Do que ter aquela velha pinhão formada sobre tudo E a gente traz mais um sucesso Desespero Desespero Por estar sozinho Desespero Falta de carinho Esperei Você virá A saudade Invadiu a casa Tudo agora Tudo agora Tudo agora Tem a sua cara Tem a sua cara Onde vá Se te encontrar Já é tarde Já é tarde A cidade dorme No silêncio Me lembra um acorde De velhas nações De velhas nações De velhas nações De velhas nações Eu queria Por que você Por que você Fez isso comigo Quero desligar Quero desligar Quero desligar O meu mundo Do seu Mas eu não Não consigo Sempre amei você Por que você Por que você Por que você Fez isso Não sei por que Te amo assim Por que você Por que você Não gosta de mim Quando você passa Nem olha pra mim Só porque eu sou pobre Me maltrata assim Saiba que eu tenho Saiba que eu tenho O coração que é rico De amor Por que você Não dá valor Pois é só teu O meu amor Eu já não sei O que fazer Faço qualquer coisa Pra ter você E eu te quero tanto Você não me der Me dá uma chance De ser minha mulher Esse meu carinho E todo meu amor Que não tem fim Por que você Não gosta de mim Não sei por que Te amo assim Não sei por que Te amo assim Tô por aí Tô por aí Por toda a cidade Curtindo saudade Tô por aí Noite no volume Eu sou no carro Um gole de cerveja Um cigarro Olha a perdida Em alta madrugada Tô por aí Pra ouvir Pra que sorrir Vem cá Muito amor De amor por ela E ela vem aí Ela vem aí Ela vem aí Noite fria Madrugada Vou por aí Vou por aí Pra ouvir Pra ouvir Pra ouvir Pra ouvir Eu morro de amor Eu morro de amor Tão por ali Vou por aí Tão boa Que beleza De mulher Lá vem ela Sozinha passar Quem será O dono dela Eu queria ter a chance que o seu homem tem Daquele corpinho onde eu queria ser dono também Outro dia ela passa na rua de casa De cabeça baixa, finge que não quer me ver Eu como sou atrevido dou uma olhada Sei que isso não é errado, mas eu quis fazer Quem será o feliz lado que dorme com ela? Será se ele lhe dá amor como eu quero dar Se ela soubesse como eu sou tão carinhoso E só se provar o seu beijo gostoso Com certeza nunca ia me deixar Se ela soubesse como eu sou tão carinhoso E só se provar o seu beijo gostoso Com certeza nunca ia me deixar Todo dia ela passa na rua de casa De cabeça baixa, finge que não quer me ver Eu como sou atrevido dou uma olhada Sei que isso não é errado, mas eu quis fazer Quem será o feliz lado que dorme com ela? Será se ele lhe dá amor como eu quero dar? Se ela soubesse como eu sou tão carinhoso E só se provar o seu beijo gostoso Com certeza nunca ia me deixar Se ela soubesse como eu sou tão carinhoso E só se provar o seu beijo gostoso Com certeza nunca ia me deixar E vem chegando nós no sol do passado O que eu não tenho em casa Aí eu encontro em outros braços Até pareço um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Não estou me traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Me gostaram que eu não tinha Em outros braços Tô indo embora Um abraço Tem alguém a que esperar Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Mas por favor me entenda Não estou me traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Vou buscar o seu notinho Em outros braços Tô indo embora Um abraço Tem alguém a que esperar Tô indo embora Tô indo embora Tô indo embora Tô indo embora Se eu pudesse ficar Ficaria contigo pra sempre Já tentei me tirar Mas não posso O meu pensamento Eu te amo Eu te quero Pra toda vida Você é Meu amor Minha querida Passo o dia E passo a noite Pensando em você Até que chegue o fim de semana A gente se vê Eu não sei Se estou certo Ou errado Eu só sei Que eu estou Apaixonado Essa saudade Está pouco a pouco Acabando comigo Eu não aguento Mas viver sofrendo Chega de castigo Se ainda me ama Venho me tirar Dessa solidão Tenha dó de mim Não machuque assim O meu coração Faz o dia O meu coração Passa o dia e passa a noite pensando em você Até que chegue o fim de semana pra gente se ver Eu não sei se eu estou certo ou errado Eu só sei que eu estou apaixonado Essa saudade está pouco a pouco acabando comigo Eu não aguento mais viver sofrendo e chega de castigo Se ainda me ama venha me tirar dessa solidão Tenha dó de mim, não machuque assim o meu coração Tenha dó de mim, não machuque assim o meu coração E vem chegando muito mais sucesso Exolvi uma linda madrugada Pra contar pra minha amada A última canção de amor Exolvi uma rosa amarela Pra deixar em sua janela Como última lembrança Por você O meu ódio se completa Não quero mais ser poeta Não canto mais pra você Tá difícil desligar Mas você tem que entender Nessa madrugada Nessa madrugada Eu vou cantando O último letrão Dos sonhos meus Nessa serenada Eu vou deixando Um adeus Um adeus Um adeus 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 Nessa madrugada Eu vou cantando O último letrão Dos sonhos meus Nessa serenada Nessa serenada Eu vou beijando Um adeus 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 Eu sou assim, nunca soube de aceitar poesia Não sei palavras de amor, não sou sedutor, não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata, mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero seu amor e mais nada, você precisa entender o que eu não sei dizer Só sei que te amo demais, mas no dia sozinho é seu nome que eu chamo Baby eu te amo demais, eu só sei dizer te amo, te amo Te amo demais Como eu te amo Te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Palavra vale menos sem olhar, meu coração é quem vai te aceitar Da cabeça aos vés eu vou te beijar, como sábio na arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher, daria tudo nesse mundo pra ter você O destino seja o que Deus quiser, você precisa entender o que eu não sei dizer Não sei que te amo demais, mas no dia sozinho é seu nome que eu chamo Baby eu te amo demais, eu só sei dizer te amo, te amo Te amo demais Como eu te amo Te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo demais Como eu te amo Te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 BABY A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BABY A CIDADE NO BRASIL BABY A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.